Agora, Luca, falando sobre a guerra no Oriente Médio, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que apoia a proposta de cessar fogo em Gaza, que foi sugerida pelo presidente americano Joe Biden. A gente já falou inúmeras vezes que, na linha de frente, isso talvez não mude nada, mas diplomaticamente isso pode ter alguma alteração, Luca? Olha, diplomaticamente é um grande avanço se a gente considerar que os Estados Unidos encabeçaram essa proposta e foi aprovado no Conselho de Segurança com certa facilidade. Dos 15 países votantes, 14 foram favoráveis, enquanto a Rússia escolheu a abstenção. Esta votação, ela prevê que a pausa entre as hostilidades aconteceria em três etapas diferentes. A primeira delas, para que os reféns fossem libertos e os restos mortais dos reféns mortos devolvidos a Israel, em troca da liberdade também de prisioneiros palestinos em prisões israelenses e a segunda e terceira fase encaminhariam não só a retirada total das forças de Israel dentro do enclave palestino, como também a reconstrução da faixa de Gaza. O fato é que essa proposta não deixa claro se o Hamas deve ou não continuar como o chefe da faixa de Gaza e essa é uma das condições essenciais para que Israel concorde com esta decisão, já que falou que não há como negociar a presença do Hamas em suas fronteiras. Obviamente que o Conselho de Segurança da ONU, por mais que seja a gremiação mais importante das Nações Unidas, não tem como fazer com que tais decisões sejam de fato colocadas em prática. Então muitos acreditam que caso o Hamas e caso o governo de Netanyahu escolham seguir com a guerra, assim continuará, por mais que as pressões diplomáticas tenham aumentado consideravelmente durante as últimas semanas. O Cabassani trazendo os destaques da guerra no Oriente Médio e também falando sobre o Parlamento Europeu. Bom trabalho, Luca. Aliás, já bom descanso, já quase madrugada aí na Europa, aí na Alemanha onde você está. Até mais tarde, bom trabalho.